Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Aura Included na nossa mini base, em ritmo de finalização, eu coloquei para tirar os cogumelos daqui, porque eu já não estou mais produzindo terra poluída, eu até poderia produzir, eu poderia ligar aqui de volta o gerador a petróleo, mas no momento eu quero gastar esse vapor, essa temperatura do vapor, estou conseguindo baixar bastante a temperatura aqui, já está em 220 graus, talvez se eu colocasse isso aqui para 250, ele já começaria a tirar o material que está lá e passar essa temperatura para cá para cima, e aí ele ia repor já esse outro material aqui, olha lá, acho que é a melhor opção no momento, para voltar a subir essa temperatura do vapor aqui embaixo e começar a jogar um material quente aqui para cima, nice, beleza, eu já abri esse lado aqui, já comecei a limpeza aqui, deixa eu até remover isso aqui, desmontar, desmontar e desmontar. O que que aconteceu? O foguete voltou e eu consegui exatamente 2 toneladas e 2, 2 mil quinhentas e 2 quilos, eu vou fazer esse monumento, acho que aqui no canto aqui ó, acho que vou fazer esse monumento aqui ó, pode ser aqui, agora com esse mod eu posso construir direto né, não preciso esperar, está pronto, para fazer a cabeça vai faltar aço, mas eu estou produzindo aço aqui sem parar, acho que fazer mais uma refinaria, vou fazer mais uma refinaria, e aqui está facinho deu, eita rapaz, não está tão fácil assim não, espera aí, esse cano aqui bateu bem em cima, ok, vamos botar ela mais para o canto, poderia colocar ela mais ou menos aqui, aqui é a saída do gás depois né, porque o que que eu posso fazer aqui, mas eu não sei se eu vou fazer não, mas dá para fazer tranquilo, posso começar a tirar esse excedente de vapor daqui, pelas minhas turbinas né, e jogar ele nesse sistema aqui ó, tá, da minha água aqui de cima, porque atualmente eu já não estou mais produzindo oxigênio com as células né, o que eu estou, o que eu tenho de oxigênio na base é o que é o que foi produzido durante todos esses ciclos com excedente de água né, vamos lá, eles estão já tirando aqui, eu vou plantar aqui ranga árvore mesmo, que é o que eu tenho de terra disponível no momento, só para manter, tá lembrando que isso aqui não é um asteroide de sobrevivência né, até mesmo que se fosse eu teria escolhido outras estruturas né, eu não teria deixado aleatório, aqui e aqui, não teria deixado aleatório né, nunca que eu ia escolher um geyser de dióxido de carbono, e uma fumarola de oxigênio poluído quente né, também provavelmente não escolheria uma fumarola de gás natural, eu escolheria claro, três geysers né, ou uma fonte de petróleo e dois geyser, um de água poluída e um de água normal, se eu fosse querer jogar infinitamente esse asteroide aqui, mas como não era esse o intuito, vou fazer um bloquinho, não tem mais cerâmica, beleza hein, deixa eu fazer um chão com esse troço aqui, senão ele nunca vai começar a ser construído, tira isso aqui, pode fazer de tungstênio mesmo o chão, porque eu quero começar a produção de aço, dá pra pôr aqui, perfeito, põe aqui então, ai caramba, eu não tenho cerâmica, tenho sim, peraí, esses negócio aqui, não tô usando mais isso aqui, foi só pra tirar o oxigênio poluído que eu acabei mandando pro lugar errado, ah que legal, agora que eu vi, derreteu tudo meus, minhas tubulações aqui, mas eu tenho bastante armazenado, deixa eu até fazer de novo aqui pra voltar a pingar aqui, aqui e aqui, por que que tá inacessível? Porque essa escada derreteu, tá, faz de novo escada, não tem obsidiana pra fazer escada aqui, mano, vai assim mesmo, e aqui nós vamos finalizar, tem que finalizar essa base aqui em grande estilo, cano radiador, termita, pronto, ele vai dar uma entrada no petróleo por aqui, ah droga, eu não posso passar por baixo, eles não alcançam, eu não passo por baixo, eu passo por aqui, isso aqui sai, isso aqui sai, ela de vez em quando passa uma coisa mais quente do que deveria, e assim eu vou baixando a temperatura de todo esse material que tava aqui embaixo, eu acho que já começou a produzir, já, já tem metano aqui, o problema é que eu acredito que essa turbina vai acabar, como é que tá a temperatura dentro, menos um 8, peraí, já era pra tá solidificando isso aqui, não era? 105 kg, menos 163, já era pra tá solidificando, metano, 182, fusão, não, ainda faltam uns 20 graus ainda, aí, agora eu ponho uma ponte aqui pra puxar esse petróleo pra cá, pra aumentar minha produção de aço, daria pra pôr até mais uma aqui, eu acho, não, não dá, não cabe, eu queria tirar esse negócio daqui, mas aqui eu ainda tenho muita água utilizável, tá, se sou mal que eu tenho de vapor aqui, eu ainda tenho muita água utilizável, pra fazer isso, o que que eu teria que fazer? Eu teria que, é... acho que dá até pra passar um cano em linha reta aqui, porque aí ele vai dividir um pra baixo e um pra cima, acho que eu vou fazer isso, viu? vou fazer isso sim, pronto, ó, esse cano encaixa aqui, só que eu teria que pôr umas pontes aqui, né, desencaixa aqui, desencaixa aqui, desencaixa aqui, porque senão vai travar um em cima do outro, vai travar isso aqui? Acho que não, já já a gente vai descobrir, energia, torrar energia, preciso ir embora desse esteroide torrando os recursos, limpo aqui, limpo aqui, limpo aqui, caiu alguma coisa aqui no chão, porque eu não sei o que que é, mas seca, nafta, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6, tem que... ah, não, tá certo, certo ou tá errado esse? Não, tá certo, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6, sacanagem não poder fazer o foguete de termita, né, e aqui é aço, tá, porque que ninguém fez esse cano aqui, ainda tem 66kg de gás ácido aqui, vapor muito... ai, caramba, deletou o dióxido de carbono que tinha aqui? deletou, ficar pingando a água aqui, deletou o dióxido de carbono, ó, se tá entrando gás ácido lá, é porque tá convertendo, né, é porque tá indo embora, tá, tá... tá diminuindo aqui, ó lá, tá vendo? Toda vez que cai, que pinga e chofre aqui, só que eu acho que essa turbina vai acabar ficando submersa, como é que tá essa temperatura aqui? menos 186, tá, tá baixando, só vai subir o material quando é... quando isso aqui solidificar, né, é... desmonto isso aqui, dá pra pôr mais uma aqui, ó... desmonto isso aqui... vai, ninguém vai desmontar isso aqui? ah, não dá por causa da saída, tá, não vou tirar essa saída de líquido não, ó... ó, tá vendo? tá subindo... desce um, vai um pra frente, desce um, vai um pra frente, essa água vem pra esse sistema aqui, vai acabar aquecendo essa área aqui, né, vai aquecer essa área aqui do cloro, e vai voltar pra cá, pra esse sistema aqui da água, e vai... ir lá pra cima pra produção de oxigênio, e vai voltar lá pra cima, pra produção... qual que é o problema? o problema é que essa água é muito quente... será que ela tá a quarenta e poucos graus ali, né? tá acabando... ela vai passar essa temperatura pra cá, pra cima... mas a massa ali já é muito grande, pra dar algum problema... e nada de bolha barulhenta, olha o tanto de bolha... nem bolha densa, né? vai ter que ter... essa aqui, na verdade, ele já deveria tá com a chance mais alta de bolha barulhenta... porque... tem aqui dentro a bolha príncipe... quanta bolha? dois... quatro... seis... tem a impressão de que essa... tô fazendo isso aqui no lugar errado... até aqui... quatro toneladas de termita... isso aqui tá ativo... ok, vamos dar início ao plano... o plano é... mandar todos os duplicantes... pro espaço... por isso que eu tô produzindo um monte de... pra isso eu vou precisar... de... tanque de hidrogênio... dois tanques de oxidante líquido... quatro tanques de combustível... líquido... essas escadas aqui, mano... deixa eu só conferir aqui se é isso mesmo... pra mandar pra 190 mil... que é a distância... deixa eu só conferir se tá certo, né? se é 190... é 180... é mais perto ainda... 180... mil... um... hidrogênio... no... no... no site aqui só mostra que pode ir até 10... de pesquisa... ou de visualização... mas pode passar de 10 no jogo, tá? então são dois tanques e quatro tanques de... dois tanques de oxidante líquido... e quatro tanques... de combustível líquido... peraí... faz isso aqui primeiro... pra não dar zica... se eu colocar só um... um andame aqui já resolveria, né? desmontar... 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 começou a construção já... dois... aí são quatro... peraí... dois... um... dois... três... quatro... módulo de turismo... um... dois... três... quatro... cinco... do fio... um... um... dois... seis... dois... sete... oi... nove... dez... E aí eu tenho que mudar Deu bem em cima a porcaria do Do andame Monta os dois da ponta 2, 4, 6, 8, 10 Beleza Começar essa limpeza aqui Colocar um lugar, um mau lugar pra Pra jogar essa nafta E do outro lado aqui eu tenho que abrir também, tá? Não esqueçam Faltou a cabeça, né? Pra fazer a cabeça, o que faltava? Aço Não falta mais Ei Por isso que eu mandei fazer aço igual um desesperado Tranqueiras Esmagando tranqueiras Beleza Pronto, Lardo Oscilar completo Deu bem Ficar A Deu bem A A A A A A A A Poucas foram as civilizações pelo tempo que tiveram o privilégio de conhecer suas origens A única coisa que importa é que estamos aqui agora e nós fizemos o melhor do mundo que nos foi dado Eu tenho orgulho de dizer, este asteroide é a nossa casa Por pouco tempo, pelos meus planos, por pouco tempo Ok, Lardocilar feito Beleza Vamos lá, solta a pausa Algumas coisas, a temperatura fica mais alta e aí continua por baixo Aumenta a velocidade aí, mano Seca o chão Onde eu posso mandar essa náptica? Vou jogar ela... Não, aqui eu estou jogando água poluída Meu Deus, onde eu jogo essa náptica, mano? Joga aqui dentro Será que ela vai vir quente pra caramba, né? Ah, deixa ela no chão Pronto Aí, legal Eu preciso de um pórtico pra cada Estou produzindo aço pra isso, mano Então me venham com churumelas Tira vocês dois É verdade, se eu colocar um pórtico pra cada aqui Essas escadas vão dar problema Bom, mas o plano é esse Ah, começou a esfriar tanto aqui que já está até caindo água aqui no chão Ok, vamos começar a parte de desconstrução desse lado aqui Chega, chega Chega, chega Abre isso aqui Abre isso aqui Desconstrói tudo isso aqui Opa, isso aqui não Quase dizer que eu fiz besteira Bom, se sobrou aquele espaço lá Né, então esse outro foguete eu posso pôr um pouco mais pra cima Porque eu não sei quem foi que fez o design disso aqui Mas colocar a porcaria da estrutura Bem na reta da saída do foguete aqui em cima Foi sacanagem, né? É sacanagem isso aqui Pô, não podia colocar um pouquinho mais pra esquerda? Não podia colocar isso aqui só Dois blocos pra cá, ó? Seca, seca, seca Ok, a linha da escada é essa aqui Tá, só pra deixar avisado, tá? Cada Eu vou ter que carregar com 3 toneladas de oxigênio líquido E 3 toneladas de hidrogênio líquido Tá, então vai demorar um pouquinho essa fabricação Então entre esse episódio aqui e o próximo Vai ter um espacinho bom Desmonto isso aqui Eu preciso trocar isso aqui agora, né? Na verdade eu não preciso trocar É só eu colocar isso aqui um bloco pra cima Vou tirar essa escada aqui primeiro Peraí que tá tudo desligado agora lá embaixo Por que eu não consigo clicar? Colocar aqui Colocar aqui Pra eu poder mudar a... Isso aqui pra cá Nossa, é dois blocos pra cima E eu tenho que tirar essas estruturas de fundo Aqui Isso vem pra cá Isso aqui sai Isso aqui Desmonta Fazer igual eu fiz do outro lado Se tu vem pra cá Vou deixar essa nata aqui É... Ih, caramba E agora? Não posso deixar essa nata aqui Porque senão eu tenho que tirar esses blocos aqui E se eu tirar esses blocos eu não consigo lançar o foguete Não vou ter que puxar mais pra lá Ter que fazer igual o fio do outro lado Colocar a nata aqui em cima Vamos construir uma coisa que não tinha nada a ver aqui Falei? Ai meu Deus Que trabalho que dá pra fazer essas coisas Traz na apta pra cá Eu não posso nem sonhar, tá? Em sair com tubos de plástico pro lado de fora Aqui Não posso nem sonhar Tá bom Segue isso aqui E aí aqui vai ter um bloco Isto sai E isto sai Eles conseguem passar pra lá Por aqui? Acho que não Pronto Agora tem que colocar de volta Tudo que eu desconstruí aqui Você vem pra cá Cabo de alta potência Cabo de alta potência Dá trabalho Dá trabalho Acho que eu vou pôr uma porta aqui Eu não pus do outro lado Mas acho que eu vou pôr dos dois lados a porta De aço mesmo Mas na verdade eu não vou pôr porta não Mentira Vou pôr porta não Porque a condutividade do dióxido de carbono É mais baixa do que a da porta Se eu pôr a porta Eu só vou aumentar Essa temperatura da náfrica aqui à toa Então deixa com o dióxido de carbono Que a condutividade é mais baixa Quem diria, hein? Plantando rangarvore no ciclo 635 Esse aqui tinha entupido Produção de aço 100% Vou colocar aqui umas decorações aqui no fundo A mais fácil de fazer Que dá mais Decoração Só isso aqui Só isso aqui Só isso aqui Essa escada fica Alcanço aqui Alcanço O que mais que eu tenho pra tirar daqui Sai tudo Sai isso aqui também Essas estruturas daqui saem Sai essa estrutura aqui também Sai isso aqui Sai isso aqui Sobrou uma Uma larvinha ali Firme e forte E aqui vai ficar mais ou menos Bloquinho de metal aqui De tungstênio 3, 4, 5, 6, 7 Desconstruir 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 Caramba, esse hidrogênio Perdi Essa cápsula Eu vou deixar aqui Por enquanto Só vou tirar O Felipe ali Apesar que Ele não vai sair Se eu não pôr o pórtico Deixa eu colocar o pórtico Só pra deixar A cápsula ali Perdi uma talagada Aqui eu já tenho O hidrogênio Pra um dos foguetes E o oxigênio Provavelmente também Eu devo ter já O que não falta É produção Pra isso Só que eu falei Tá faltando produção De oxigênio líquido Tá avisando que tá faltando terra Mas eu tenho terra Tenho 348 toneladas de terra Tudo aqui Vamos fazer o seguinte Põe aqui Permitir o uso manual Eu tinha permitido o uso manual Aqui Tava pra trazer tudo Que era orgânico Por isso que Tava levando alga Pra lá Solo cultivável Terra Pronto Quero ver agora Se não vai Colocar automático Eles estão colocando Por baixo Aqui Essa terra Tá quente Essa terra Não tá fria Não Tira isso aqui Esse foguete Tá pronto Pequeno passo Para o homem Mais um passo Gigantesco Para os duplicantes Esse outro foguete Vai ficar nessa altura Aqui Sai Sai Ninguém consegue destruir Isso aqui Só pra eu Pimba Aqui Pimba Obrigado Ok É isso aqui Galera Por esse episódio É esse Completamos O Lardo Ocilar E o próximo episódio É a finalização Já Né Vou deixar Encher tudo De hidrogênio E oxigênio Líquido Né Minha produção Eu tô trazendo Água Por dois pontos Aqui Agora na verdade Faltou ainda Trazer desse aqui Só que esse aqui Tá tão ruim De puxar A água Que eu não vou nem Mexer Desse lado aqui Deixa puxar Vapor Por um lado só Apertou mais ainda Meu vapor E aí Se eu deixar Rolar aqui Uma hora Todo esse material Que tá aqui embaixo Vai subir Vai vir pra cá Pra cima A temperatura média Aqui fica em 200 graus Que é o ideal Para as turbinas Produzirem o máximo De energia Produção de aço Incessante Agora E a gente se vê No próximo episódio Ó o ovo De bolha De bolha barulhenta Valeu E Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece De deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Pra ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo